Música 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 E fala ai pessoal, beleza, eu tô aqui pra vocês Mais um vídeo aqui, pessoal, ainda vocês estão aqui no Novamente aqui no Minecraft Com mods, eu não joguei nada aqui Pessoal, vocês podem estar vendo que Até eu fiquei parado quando Parou o vídeo aqui, eu acho Mas então bora Nós já temos coisas a se fazer Que é, deixa eu ver Tá, deixa eu fazer aqui Então, vamos fazer mais um item aqui pessoal Que é um dos itens muito importante aqui Amei Eu tenho que ver, na próxima vez pessoal Eu juro que eu vou pesquisar novos nomes Vou deixar toda anotadinha aqui no bloco de notas Porque senão Pra mim achar É... É mais complicado Aqui, achei Cargo manage, tá Cargo Aqui, só pra ficar um pro menos fica mais fácil Mas vai precisar dessas chapas de ferro É facinho de fazer Tá Madeira nós tem Igual o blog nós vai ter bastante mesmo Eu falei que nós tinha madeira Nós tem Eu tenho sempre certeza quando nós tem madeira Beleza Vamos fazer com essa chapa aqui de Fazer bastante mesmo Já tá bom isso aqui Agora vamos pegar aqui nossos ferros Ferros e ferros Envolver isso, certo? Vamos ver Exato Vamos fazer aqui o máximo também Tá bom Trinta e dois Pra não gastar muito também Porque essas chapas aqui de coisa vão servir mais pra frente Tá Vamos precisar de quatro Vamos precisar de quatro, beleza Oxe Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Aqui assim, beleza Uma Três Quatro Pronto, nós já fiz as quatro Agora faz isso daqui Beleza Nós vai ter que fazer mais Sem dúvida alguma nós vai ter que fazer mais Ok Fazer umas três a mais Beleza, pronto Isso aqui deve dar Três Três, se não me engano são quatro Exato, são quatro Mais chapas Meu santo deus Quantas chapas de ferro nós vai precisar Ah não, precisava não Mosquei Não Burrice Cara, burrice Tá, agora nós vai precisar essa daqui que vai Redstone Ok Precisamos de redstone Nossas redstone já estão acabando, hein Fazer tudo, dane-se Não ligo Não é assim Como assim, cara Ah Beleza Só uma Beleza Tiramos isso E fazemos isso E tá aqui nosso cargo Manage Beleza É só nós colocar ele aqui Aqui, exatamente aqui Exato Tá Aqui ele tá no azul Então ele vai Tirar E vai mandar pro cargo Manage Beleza Esse aqui é facinho Só vocês verem a cor Bora dormir que já tá ficando de noite Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Eu não quero mob ir atrapalhando Então E agora pessoal Vai começar a montagem do carinho É legal, né Carinho Morri Tá Beleza, vocês vêm que tá aqui Mas bora Começar Deixa eu ver como colocar Arroba Rail Meu Deus Arroba Rail Craft Não, não tem como Mas acho que deve ter mais ou menos uma parte aqui que deve ficar Porque é muito item Aqui Solar Eu preciso fazer um desses daqui Agora eu tenho que saber qual que é deles Eu acho que esse daqui É Realmente esse daqui é um simples PCB Redstone Tá Vamos fazer ele aqui, facinho Redstone, ferro e ouro Por ouro Aqui Vamos fazer ele aqui Não, ferro não Isso daqui Beleza Só um só já tá É o suficiente Acho que agora O pessoal vai precisar das nossas Pedra luminosa Pegou Pegou Tá aqui ó Vamos precisar de quantos desses? Dois Dois Precisar de um pistão Aqui Não, cerca não Isso daqui Isso ó Vamos fazer aqui o pistão Aqui assim Um pistão Bonito O que mais? Pistão Tá tudo pronto Tá aqui Vamos ver se eu fiz o certo Porque se eu fiz errado Ferou Vamos ver, só apertar shift Eu sou burro Burrice Fiz o errado Ah não Odeio quando eu faço o errado Pessoal, sério Acho que é o de 20 32 não é É, realmente não é de 32 Esse daqui Vamos fazer mais dois Desse outro aqui Fazer quatro Um, dois, três, quatro Beleza Isso aqui é a última chance Porque nós já Acabamos nossas pedras luminosas Então são quatro Vamos ver Fazer mais dois desses Dois Beleza O bom é que nós já tem um item né Então Faz rapidinho Certinho os dois pistões Só fazer Aí Tomara que isso aqui seja o certo Porque se não for Ah não Ah não Ah não Respira Everton Como assim meu Não é esse não Era pra ser isso Tô triste pessoal Sério Tô muito Triste É Resumindo minhas palavras Tô muito triste Porque Agora Bora Esse daqui é 12 Esse daqui é 20 Esse daqui é o melhor Tá Vamos fazer aqui Chest Vamos ver aqui Chest Não Chest Ok Esse daqui é Top Que é em cima Esse daqui é frontal Não Side Que é esse daqui que eu vou precisar Tá Que é nos lados Deixa eu ver o nome dele aqui Side Side Aqui beleza Prontinho Que nem eu falei ó Vou precisar de um, dois, três, quatro Que eu vi Vou precisar fazer mais daqui a pouco eu acho Não Era só dois Era só dois Ok Tá Vamos guardar aqui os edges que não vai usar mais Esses daqui Não Isso beleza E As pedras Eu acho Beleza Bora fazer mais desses Não Por que não quer fazer Ah Tô sem madeira Beleza Isso aqui deve dar Ok Isso Tá Precisa desse daqui Precisa de um, dois, três, quatro Agora não Precisa da fechadura Que é Stone Eu tenho Stone Por favor Diz que eu tenho Não Oh Dammit Beleza Bora colocar aqui a Stone rapidinho Pegar já Nosso ferrinho aqui Um só E aí Conseguindo catar a pedra primeiro Colocar isso aqui Isso aqui Beleza Acho que nós já conseguimos fazer ele Exato Pronto Bom É vai ficar meio estranho isso daqui Mas É Vai dar pro Vai dar pra fazer né Agora a parte principal do carrinho Pessoal Vamos já guardar isso aqui Que isso aqui não vai usar mais Vamos ver Wooden Aqui Esse aqui Wooden Cutter Cutter Vamos precisar de Isso daqui Isso daqui Isso daqui é facinho Nossa Não precisa de mais Ouro Ouro Ferro Headstone Meu Headstone Tá acabando Poxa Mais dois Ei Não 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 vou ter que fazer Ah não Tá certo Ok Vamos fazendo isso aqui Preciso de uma Headstone Ah Tô maluco Ah Ah Eu tô maluco Não Mentira Tô não Tá bom Vamos pegar aqui uma Sapna Isso que eu sei que deve ter Por aqui Ok Cadastros daqui Já serve Pessoal aqui Aqui Tá prontinho Agora precisa fazer isso aqui Olha Cinco diamantes Pessoal É É o É o preço Deu certinho hein O ferrinha quis aqui ó Beleza E pessoal nosso carrinho Acho que já vai ficar pronto Tá aí Só vamos pegar Por que eu não consigo dar Assembler Aí Beleza Vamos pegar aqui carvão Se eu tiver Tem Tem carvão aí Vou catar uma stack Porque tô ostentando aqui Aí Pelo menos assim vai mais rápido Doze minutos Mas pessoal Esse vídeo que vai ficando por aqui Era mais pra iniciar E no próximo vídeo Já vai tá pronto esse carrinho Muito Bonito É É muito bonito Brincadeira pessoal É Daí vocês vão ver pessoal Como que ele vai ficar Sério No começo vai ser estranho Ele mas É É É É Vocês vão ver ele Tô com pressa Isso beleza Mas bom pessoal esse vídeo aqui vai ficando por aqui Eu não sei quanto tempo deu o vídeo Mas acho que deu Mais ou menos 10 minutinhos E é isso mesmo pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de avaliar o vídeo Se inscreva no canal Que eu já estou inscrito E não esqueça de ver a playlist da série pessoal Que vai tá aí na descrição Todos os vídeos agora todos assistindo a essa playlist E bora Antes de tudo vamos ver aqui como que tá Vai ficar muito bonito Resumindo Bonito vai ficar Vamos só ver aqui Tá bastante coque Beleza E talvez não possa me precisar Pessoal na já O uso Desse tanque Só que antes eu preciso de Uma coisa Ah não eu já fiz Já acho que a Minion Stone Mas beleza pessoal Esse vídeo aqui vai ficar melhor aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de avaliar o vídeo Eu sei que eu acho que eu já falei isso Mas tudo bem E cresceu Mas tá Chega da enrolação Eu espero que vocês tenham gostado pessoal do vídeo Então avalie aí Por favor Não esqueça de deixar seu like aí E compartilhe o vídeo E é isso mesmo pessoal Falou Fui Tchau Tchau